Vira e mexe assim, eu sempre, eu dou entrevista há muitos anos e inclusive uma das entrevistas que eu dei assim, que foi mais contundente, assim, mais que eu falei, agora eu fiquei preocupado, fiquei com medo, né, foi com a Maria Gabriela. Eu falei, vou ficar uma hora com a mulher daquela sabedoria absurda, uma sumidade em todos os fatores, inteligência, tudo, tudo, a mulher é top, cara, a mulher é... Aí eu falei, meu, ela vai ficar uma hora tentando me ferrar, eu sabia disso, já falei, meu, ela vai querer descer ali. Aí, por que que eu fui seguro? Que eu falei, bom, um assunto que eu domino é o comportamento de homem. Sim. A única calça curta que podem me colocar é se perguntar alguma coisa de mulher. Então, meu, não me pergunte de mulher que eu falo, não entendo. E acho que aí é que você tem que ter essa humildade, falar, ah, não sei o que, meu, eu não entendo, porque se você vai dar uma opinião ali, você vai ter que explicar aquela opinião. Assim, lógico que eu tenho minha opinião, tem algumas coisas que eu entendo, mas não é uma unanimidade. Então, se não é uma unanimidade, cara, tudo que eu falo, principalmente da nossa postura de homem, é porque eu, você, o Igor, o bebezinho, cara, a mesma coisa. E se o cara falar fora disso, a gente vai falar, ah, bichão, vai querer crescer em cima de mim, velhão. Entendeu? Não, não. É que nem eu tava numa entrevista na Galiceu lá, não sei o que e tal, e a Galiceu mandou assim, né? Mandou assim, ah, a mulher pode transar com o cara na primeira noite? Aí, eu falei, ó, não recomendo, né? Você tem que ter um processo de seleção, quando que pode transar com o cara, não sei o que. Aí ela pegou e perguntou pro bebezinho dela lá, entendeu? Aí o cara olhou e falou assim, não, lógico que pode, só que ele olhou, olhou pra minha cara, olhou pra cara do outro, fez uma cara de safado, a Galiceu falou, ah, vocês não tão vendo? Eu falei, cara, será que ela vai entregar a mina que transou com ele e tal? Ele falou, não, velho, é claro, não sei o que. Eu falei, meu, então assim, ou seja, homem, homem, é isso que eu falo, a mulher acaba tendo informação de fontes que ela não pode confiar. Então, o que eu procurei fazer a minha vida inteira foi o seguinte, ó, a minha fonte de informação é uma fonte confiável, tá aqui, ó, a coisa funciona assim, sabendo como funciona, você bota a sua personalidade, que vai ser pro resto da vida. Eu não vou dizer como você tem que ser, eu vou dizer como que funciona o homem. Ó, pro homem, o papo é esse, se você falar isso, vai acontecer, se você fizer joguinho, o cara vai entender, essa mulher não gosta de mim, então vai se fuder, não vou me apaixonar por ela e vou procurar outra, e você vai rodar. Ah, eu quero fazer joguinho, se fuder, eu te avisei, entendeu? Pô, então o cara é muito claro, se a mulher, se ela erra, aí foi o quê? Sim, é verdade. Vacilona, entendeu assim? Então, quer dizer, agora o que eu te falo, ah, pode ser que tenha, tem vários níveis de joguinhos, né, pode ser que ela pode fazer algum tipo de joguinho, mas assim que seja inofensivo, que eu não sei nem explicitar agora, que tem, mas agora, quando mexe com ciúme, tá mexendo numa coisa perigosa, entendeu? Por quê? Porque o homem vai entender que você não o escolheu. Hello, my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!